Pessoal, vamos falar sobre essa notícia da Veja, em que o jornalista avisa que o STF prepara surpresas para Bolsonaro em fevereiro. Olha só, essa notícia foi sugerida por servidor público, Don Capistão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, olha só, a essa altura do campeonato, o STF surpreender Bolsonaro foi só se votar alguma coisa a favor dele. Aí seria uma surpresa para Bolsonaro. O que vocês acham que vai ter nessas decisões todas aqui? Essas são todas contra Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Já está mais do que sabido. Surpresa seria se votasse ao contrário. Vamos ver, quem sabe ele está falando isso, que vai votar a favor de Bolsonaro aqui. Então o que ele está dizendo aqui? Contra a vacina, Bolsonaro terá que engolir as decisões dos ministros sobre a legalidade do passaporte de vacinação, por exemplo. Eles já determinaram que o passaporte é válido, já tem liminar, já tem um monte de gente usando aí. A gente sabe disso. O Supremo avogou para si a conduta do país. É um absurdo, invasão de competência. Mas e aí, vai fazer o quê? A única coisa que o Bolsonaro pode fazer é partir para um golpe. Isso aí ninguém quer porque piora as instituições. Infelizmente o que está acontecendo é isso. Está se degradando as instituições brasileiras por culpa dos ministros do STF que estão invadindo competência. Cuidar da saúde da população é competência do executivo, de acordo com a Constituição. É lógico, do ponto de vista libertário, nem preciso falar para você. Ninguém tem competência de nada. Só você que tem competência sobre a sua vida. Aí vai também julgar a possibilidade da demissão de negacionistas não vacinados. Você acha que quem imagina outro voto nessa questão em fevereiro? Quem imagina o STF tomando outra decisão? Tudo bem, a gente sabe, é isso daí. É um absurdo completo, vai continuar sendo um absurdo completo. Vamos votar, vamos permitir a demissão de não vacinado. Vai ser surpresa só se eles votarem contra isso. Se realmente não permitirem a demissão de vacinados e não vacinados. E há também a caracterização da rachadinha como crime, que eu falei aqui também, eu expliquei esse caso num outro vídeo que eu fiz ontem, dizendo que é lógico que eles vão determinar que a rachadinha é crime. O único porém nessa história que eu falo é, olha só, tem rachadinha em um monte de outros partidos. Não é só o Bolsonaro que tem essa história, não. Na verdade, quase todos os partidos da esquerda têm esse negócio. Eu falei do PT lá no meu vídeo da rachadinha, mas não é só o PT, não. Tem um monte de partido que tem a mesma prática de você ter que devolver uma parte do seu salário como contribuição ao partido. Ou seja, é uma rachadinha, não tem outra alternativa, né? Então essa é a única coisa que eu vejo, assim, que talvez o pessoal consiga convencer o STF a não tomar este passo. Porque ele pode até estar querendo fazer isso pra atingir Bolsonaro, eu entendo. Mas no final das contas vai acabar atingindo um monte de gente, um monte de político. E vocês sabem, né? Esse pessoal lá, essas decisões da STF, não são tiradas assim da cachola do pessoal. Elas parecem pra gente assim, mas na verdade isso é tudo conversado lá dentro, né? O pessoal, os grandes políticos ali, o grande establishment político brasileiro, conversa isso tudo. E no final das contas, as decisões dos ministros são todas nesse sentido. Eles estão lá fazendo política para o establishment político brasileiro, né? Todas as ações são relatadas pelo mesmo ministro, Luiz Roberto Barroso, que, oh, meu Deus, é contra Bolsonaro, quem imaginaria isso? Que surpresa! Estou super surpreso com o Barroso falando contra Bolsonaro, né? Então, ou seja, o cara aqui tá falando um monte de obviedade, que não tem lógica nenhuma. O que menos tem aqui é surpresa. A gente já sabe que isso vai acontecer, beleza. Não muda o fato de que mostra duas coisas. Primeiro, o quão inconstitucional se tornou o STF. O STF tá abusando do direito de interpretar as coisas conforme a conveniência política dos donos de cada ministro ali. E segundo, mostra que Bolsonaro foi no caminho certo. O Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Acertou em todas as medidas que ele tomou. Então, vai ficar claro pra todo mundo que, olha só, Bolsonaro fez o certo, o STF não deixou ele governar, proibiu ele de tomar as medidas corretas. Então, na verdade, no final das contas, a conta dessa tragédia toda que a gente viu aí é de quem se imiscuiu no poder do outro, entendeu? Ou seja, é lógico que nesse caso quem fez a merda foi o STF, que começou lá atrás naquele papo de Ah não, lockdown pode determinar estados e municípios, uma coisa sem regra nenhuma. Sempre teve a saúde pública, sempre foi responsabilidade conjunta de união estados e municípios, mas sempre houve uma espécie de hierarquia funcional nisso daí, como há na saúde, como há na educação, como há em outras áreas também, né? E o que eles determinam, não, é cada um por si, cada um sai fazendo uma coisa. Veja, eu gosto de descentralização. Eu acho que seria melhor se a gente tivesse mais disso aqui no Brasil, tivesse mais poder local ao invés de poder central em Brasília. Isso é uma coisa positiva. O único problema nessa história toda, com relação à pandemia, foi o fato que Bolsonaro, o poder central, acertou tudo e os prefeitos, prefeitardados e governotários, acabaram fazendo só merda por aqui. Então, neste ponto, realmente nós temos um problema, né? No final das contas, isso aqui, meu amigo, pode ser qualquer coisa, mas surpresa não vai ser, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.